O passe livre é garantido às pessoas com deficiência de baixa renda em viagens interestaduais de ônibus, de barco ou de trem. A Noemi sabe bem a importância do benefício. Para fazer consultas também, para conhecer, como fui conhecer São Paulo, fui conhecer o Rio de Janeiro, fui visitar minha família em São Luís. É muito importante esse benefício, porque nem todos nós temos a condição de viajarmos sem essa gratuidade. Apesar disso, mesmo levando o cartão do passe livre, ela conta que às vezes tem dificuldade para ter o direito assegurado. A empresa disse que não tinha vagas para eu viajar. Mas agora uma decisão judicial reforçou o direito. A Justiça Federal determinou que as empresas que operam serviços de transporte interestadual de passageiros não podem limitar a quantidade de assentos para usuários do passe livre enquanto houver disponibilidade de vagas. A companhia que descumprir a decisão está sujeita à multa. Esse transportador é reservado dois assentos para a pessoa com deficiência, né? E agora, com essa decisão, vai dar mais flexibilidade para atender essa pessoa. Então, agora, quando tiver já ocupados os dois assentos, a pessoa com deficiência pode usar qualquer outro assento. Sem limitação, enquanto tiver vaga. Para ter direito à passagem, a pessoa com deficiência ou com doença renal crônica deve ter o cartão do passe livre. E neste ano, o procedimento de solicitação do cartão ficou mais fácil. E agora pode ser feito todo pela internet, no site do Ministério dos Transportes. Depois de receber o cartão, basta ir diretamente ao balcão da empresa transportadora, informar o trecho que pretende viajar e mostrar a credencial junto com o documento de identidade. A reserva deve ser feita no mínimo três horas antes do início da viagem. Se todos os assentos já estiverem ocupados, a pessoa pode escolher outro dia ou horário para viajar. E quem precisa de ajuda para se locomover também tem direito à acompanhante. Hoje, são cerca de 200 mil beneficiários do passe livre ativos. Um direito que a Zosimene não abre mão. Eu viajo mais para fazer a divulgação da nossa associação. Eu viajo também para a casa da minha família, eu sou paraense. É ótimo. Depois que esse dia eu passo livre, a gente anda demais.